Olá pessoal, a gente fez uma ação hoje com a Patinhas Amigas aqui em São José dos Pinhais, com o Ai que fofo, a gente está aqui na clínica com o Dr. Ricardo e com a Sabrina, esses são os dois resgatados, olha isso, o que espanta porque a diferença de reação do outro, né Dr. Ricardo? Sim, 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 ele é um cão alerta, né, está ativo, ele já é mais tranquilo, vamos falar assim, ele é bem dócil, não que ela não seja dócil, ela é super dócil, tanto que a Sabrina está passando a mão nela que ela está tranquila agora, mas ela estava tremendo muito, ela fica muito acuada, qualquer movimento rápido que a gente faça, ela já demonstra o medo, né, então isso pode ser uma das características, pode ser apanhado, pode ter vários fatores associados, né, Dr. Ricardo? E a gente chegou no local, a gente viu lá uma senhora com quatro crianças, totalmente estressada com a situação, né, Sabrina, dizendo que não aguentava cuidar das crianças, três dessas crianças, pelo que eu entendi, eram da filha dela, né, que já teria abandonado as crianças, então assim, uma situação social taótica, e ela não aguentava mais os animais, então assim, graças a Sabrina, a gente conseguiu retirar esses animais de lá, e agora a vida nova da Sabrina. Isso, vida nova, graças a Deus, graças ao doutor, doutor aqui também, Ricardo, né, que sempre está nos apoiando aí nessa causa tão difícil, e agora a vida nova pra eles, reabilitar ela, né, que está tão medrosa, E ela está com sangramento, né, Dr. Ricardo? Isso, é, complementando, ela está tendo um sangramento, e não parece ser sil, tá, sabe, porque a buba dela não está demaciada, não está com características de sil, tá, então possivelmente aqui, Não dá pra gente descartar até uma prenhês que ele possa ter cruzado com ela, ou até mesmo uma piométrica, que seria uma infecção de útero, né, Então a gente vai fazer, realizar o ultrassom, fazer os exames necessários, fazer a castração, né, num futuro, num futuro próximo. E quem puder ajudar, Patinhas, amigos aí, a gente vai deixar o contato delas. Pode aqui. A gente fez isso, né? Boa, né? Que bonzinho!